Música Acorde que a mamãe vai fazer suco pra gente Ai, o que que você quer galota? Eu tô dormindo A mamãe vai fazer suco gostoso Pra todo mundo beber Eu não quero suco Mas por que você não gosta de suco? Eu tô com barriga feia Deixa eu dormir em paz galota Tchau, somos daqui Hum, se ela não quer, né? A gente quer E aí, Josuba? A Lilo não vem? Não e não Ela falou que tá com muito sono e prefere ficar mimindo Ah, também melhor, né? Mais soba suco pra gente Ei, que ancha! Você aí gosta de suco? Eu adoro suco! Na verdade, eu adoro tudo que é de papá Se você gosta da gente, já deixa o seu like E vambola lá ver a mamãe fazer o suco! Vambola! Pra brincadeira de hoje, eu vou usar sal Vou precisar também de água Corante alimentício de quatro cores Você também pode fazer aquele corante de canetinha Vou usar também esses quatro potinhos aqui pra guardar o pó de suco Eu recortei isso aqui da caixa das minhas babies E vou colar na frente do potinho Eu vou usar uma pistola de cola quente pra colar Mas se você não tiver, você pode colar com a cola comum Agora eu vou colocar duas colheres de sal em cada potinho desse aqui Pra fazer o pó de suco de cereja Eu vou usar este aqui A cor dele é vinho bordô Eu vou pingar quatro gotinhas E vou misturar pra ver se tá bom Pra fazer o de limão Eu vou usar este aqui Verde limão Vou pingar também quatro gotinhas Pra fazer o de laranja Eu vou usar o corante laranja Quatro gotinhas também E pra fazer o de morango Eu vou usar o corante vermelho natal Quatro gotinhas As minhas babies hoje vão tomar o suco no copinho Não vão tomar na mamadeira Eu vou colocar no copinho de cada uma Uma colher dessa aqui, ó Pra fazer o suquinho delas E agora é só acrescentar água e mexer Agora vamos misturar pro suquinho ficar bem bonitinho Mamãe, mamãe Olha eu tô com o baixinho levantado Fala, Amandinha Eu tenho uma pergunta Fala Como que eu vou beber suco no copinho Se eu não sei, mamãe Eu ainda sou neném Mamãe, eu também não sei beber suco no copinho E eu também não, mamãe Eu só sei fazer xixi na minha faldinha de milha Nem eu, mamãe Se é questão que eu não sei nem andar ainda Só sei gatinha Que de lá tomar suco de copinho Então tá bom A mamãe vai ajudar todas elas a tomarem o suquinho Vamos você primeiro, Amandinha Vamos lá bem devagarinho, hein, Amanda Tá bom, mamãe Hum, hum, muito bom Hum, hum, gostoso Hum, 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 hum Não, mamãe, não pode não, não pode não Não quer descansar um pouquinho não, Amandinha? Claro que não, mamãe Então tá bom Vamos lá, então Hum, hum, hum Hum, hum Hum, que dia isso, Amandinha Acabou, mamãe? Acabou sim, Amandinha Poxa, foi tão rápido É, no copinho é mais rápido Ah, mamãe, então eu prefiro ter dela Agora é a sua vez, Melzinha Devagar, mamão Vou no gagar Tá bom, pode deixar Hum, hum, hum Hum, hum Opa, Melzinha Gasgou? Hum, hum Só um pouquinho, mamãe Pode continuar dando Tá bom, então Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Gotou já, mamãe Vamos lá, a mamãe vai te dar, ó Hum, hum Acabou, mamãe? Acabou sim, Mila E agora é a minha vez, né? Que injustiça Só porque eu segui por último Nessa casa Eu sou a última, né? Não, não é por isso, não Vamos lá Vamos lá, Juju Vai beber tudinho, hein? Hum, calma, mamãe Hum, hum 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 Hum, calma, mamãe Não tem problema, não É assim mesmo Hum, hum Ai, que gostoso, mamãe Hum Ai, hum 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 Delícia de juquinho, mamãe Hum 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 É bitudo, mamãe Mamãe, agora eu posso brincar? Pode sim Então eu vou brincar E pela eu, Zuzuba Eu também vou, Zuzuba Vocês pensam que eu vou apontar, hein? Vocês pensam? O que que vocês acham que eu vou apontar? Kevin aqui pra me enxergar, hein? Kevin, que eu tô pelando Bom, não tem ninguém aqui Aqui também não Aqui embaixo também não Só tem a letra da câmera, né? Mas não tem problema Mas não tem problema que vocês adoram bagunça Então vamos lá Vamos lá, Dinha Vamos virar suco Um pouquinho pra cá Pra cá também Pra cá E pra cá Ah Ai, ficou muito bom Vou pegar mais Mais um pouquinho Vamos lá Pra você Pra você também Aqui E aqui Hum Hum Que delícia É agora que eu enxergo meu bolso Vamos lá Igual a mamãe chinou Chegule assim E vira tudo uma vez Hum 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 Vem você, seu gostejão Vamos, olha Epa Mas tem alguma coisa estranha aqui embaixo Meu Deus do céu Meu cici vazou todinho Olha aí que daguxa A mamãe vai virar E agora o que eu faço? Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A mamãe vai virar Tive uma ideia Mas vocês não vão contar pra mamãe Vou colocar esse pano que ninguém vai ver Pontinho, agora a mamãe não vai descobrir que eu fiz bagunça E vocês, vocês acham que a mamãe vai descobrir que eu fiz essa bagunça aqui? Essa bagunçona? Eu acho que não, né? Kianxa, você é nova aqui no canal Porque eu nunca te vi ali Não esquece de se inscrever Pra você ver tudo legal que a gente faz Confusão, bagunça, guitaria E ativa as notificações Pra você receber todos os nossos vídeos E não esquece de dar meu like Que eu adoro o like Beijo Até o próximo vídeo Aconteceu uma tragédia O que que aconteceu, amandinha? Acabou o nosso leite Acabou o nosso leite O que que é a vida Que eu adoro o nosso leite E não esquece de se inscrever E não esquece de se inscrever E não esquece de se inscrever Eu também Porque a última vez que eu comi Eu acho que tem uns... Quanto tempo, amandinha? Ah, uns 40 anos E até eu estou com fome Na brincadeira de hoje Eu vou usar talco Também um pouquinho de água Uma canetinha ou hidrocor Na cor amarela Um pedaço de papel toalha Uma colher E eu vou usar esta vasilinha aqui Pra fazer o nosso leite em pó E eu vou precisar também De muitas mamadeiras Porque eu tenho várias babies Eu vou começar pintando O meu papel toalha Com essa canetinha amarela Porque é isso que vai dar a cor Que é um pouquinho amarelada Do nosso leite em pó Na verdade não precisa pintar muito Porque ele não precisa ficar amarelo Muito escuro Porque o leite em pó É amarelinho Mas é clarinho Então agora eu vou colocar Meu papelzinho aqui na água Pra ele poder soltar a tinta Rapidinho ele já solta a tinta Tá vendo? Já fica amarelinho Então agora eu vou tirar O meu papelzinho Assim E vou reservar Agora eu vou pegar Aquela minha vasilinha Que eu tenho Pra colocar o leite em pó aqui Então eu vou colocar O talco A quantidade de talco Depende de quantas babies você tenha Como eu tenho várias babies Cinco babies Eu vou colocar essa quantidade aqui Pra elas poderem beber bastante Agora a gente vai colocar Aquela água Não é pra colocar tudo Porque senão vai ficar aguado E a gente quer que fique um pozinho Então eu vou colocar um pouquinho E vou mexer Pra ver se já está bom Aqui precisamos de mais um pouquinho De água Que ainda não está No tom amarelinho Que eu quero Então eu vou colocar Mais um pouquinho De água E vou continuar A mexer Agora ele já está No ponto que eu quero Olha Ele já está Um pouquinho só amarelado Que é a cor mesmo Do leite em pó Agora você pode fechar E dar pra suas babies Sempre que elas quiserem Mas o meu potinho Não fica fechado Por muito tempo Porque elas já querem Tomar o leitinho Veja só essas carinhas Todas esfomeadas Doidas pra tomar um leitinho Agora eu já coloquei água Na mamadeira de todas Minhas babies Menos da Mila Porque a Mila É a única que não bebe nada E agora eu vou colocar Uma colher Do meu leite em pó Na mamadeira de cada uma Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do E olha como ficou o leitinho Ele ficou bem bonitinho Igual o leitinho mesmo Não muito branco Um pouquinho amarelado Agora é só servir as suas babies Ô mamãe Oi Lilo Me ajuda aqui a tomar o leitinho Ah você quer que a mamãe dê a dedeira pra você? Eu quero mamãe Então vamos lá Lilo Bebendo tudinho Eu sei mamãe Que gostoso mamãe Mais alguém que quer que a mamãe dê a dedeira? Eu mamãe eu quero Eu também mamãe Caso que eu quero E eu vou querer também Então vamos lá Nelzinha bebendo tudinho Claro né mamãe Você acha que eu vou deixar? Se não a mamãe toma É verdade Então vamos lá Olá mamãe Lá 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 Que gostoso mamãe Que gostoso mamãe Ai bebi tudo mamãe É mesmo Então agora chegou a sua vez Jujuba Ai que bom mamãe Vamos lá beber tudinho Hum 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 Ai Cega mamãe Deixa eu ver Ah deixou só um cadinho de nada Não tem problema Agora vamos lá Mila é sua vez Mas mamãe Oi Eu só tenho que fingir que bebe né Porque eu não posso beber nada Isso mesmo Você vai só fingir Então vamos lá Eu acredito que agora seja a minha vez né mamãe Porque não é possível Chegar pra todo mundo Todo mundo come Menos eu né Calma mandinha Agora é a sua vez mesmo Não é que acha Faz a verdade Você não acha que eu tenho que ser a primeira a comer A beber leitinho A fazer tudo Quer vir aqui pra me chamar Tá bom mandinha Vamos lá então tomar o seu leitinho É mamãe Porque já tô com muita fome Ah caiu sua fita Deixa a mamãe ajeitar a fita no cabelo Ah mamãe Já tô com tanta fome Que a gente não me deu papá Ah mas a mamãe vai dar agora o seu leitinho Apenha mamãe Que demorou tanto Toma Devagar mandinha Pra você não engasgar Eu não gargo não Não gargo não Ai que jeitinho bom Olha ali mamãe A Lilo não bebeu o dela todo É porque a Lilo come pouquinho Mandinha Ah então eu posso pegar o dela pra mim Não Eu vou guardar pra beber mais tarde Vou guardar antes que a mandinha pegue Me pera Lilo Vamos brincar de Marília Ocone Eu também quero ir nessa brincadeira É Todo mundo foi fazer alguma coisa E só soubou eu né Eu e mais quem? Eu e o leitinho e o leitinho e o pó O que vocês acham? Vocês acham que eu devo pegar o leitinho e pô e beber tudinho? Ou você acha que eu tenho que deixar ele ali quietinho, dormindo, descansando? Quer ver aqui pra me saber hein? E quer ver eu assim? Pega o leitinho e pôr pra você Eu vou pegar tudo pra mim Vou guardar pra mim comer daqui a pouco Que horas? Ah, daqui uns 40 anos Ei criança Você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever Pra ver tudo legal que a gente faz Brincadeira, confusão, babado, guitaria E dá o nosso like Que nós adoramos o like Beijo Até o próximo vídeo Tchau Jinho